Meu nome é Luciana de Oliveira Mendes, eu sou analista ministerial em engenharia civil. Eu tive vários diagnósticos até chegar no diagnóstico de autismo. Até poder compreender isso foi muito difícil. À medida que eu fui compreendendo, recebendo o diagnóstico, a coisa foi ficando mais leve, mais fluida e hoje eu posso dizer que eu estou no meu local de excelência. Então, para mim, o diagnóstico foi libertador, porque com o diagnóstico eu pude compreender uma série de coisas, uma série de dificuldades que eu tive, principalmente a questão sensorial, porque eu sempre fui uma pessoa com dificuldade de expressar emoções, sensações e sentimentos. E essa dificuldade criava uma barreira no relacionamento com as pessoas. Para mim, foi muito melhor saber que era autista e me livrar de uma série de preconceitos. E agora eu estou muito feliz.